Pai, recordar-me, ao ver a luz do canto, a vida, os nossos livros que enxeram com paixão, abençoou e repartem-se em mães, depois deixem-se o que nos ensinou. Pai, a voz de Deus nos recorreram. O grande nação do Espírito Santo, nós nos pedimos. Que descerai-nos a sombra de um mundo novo, mediado por justiça, encovada e repasa, ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem foco, pobreza e oprensia de guerra, e trai-nos a pecarna e a permanência de uma vida. Que Maria, nossa Mãe, interesseja por nós, para morrer Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nós vamos adorá-nos, Jesus Jesus Cristo. Amém.